Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Estamos de graça para mais uma entrevista Primeiro Plano da Rádio Antena Minho, Jornal Correio do Minho Hoje temos como convidado o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães Dr. Domingos Bragança é o nosso convidado de hoje Dizer que esta entrevista Primeiro Plano é reproduzida na edição de domingo do Jornal Correio do Minho, vai ser repetida também ao sábado entre as 13 e as 14 horas uma entrevista que será ainda disponibilizada em podcast na página da Rádio Antena Minho no canal Youtube da Rádio Antena Minho e também na página do Facebook da Rádio Antena Minho, uma série de plataformas portanto para ver e ouvir a entrevista com o Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara de Guimarães, como disse há pouco reeleito para um segundo mandato pelo Partido Socialista com maioria reforçada o que é que, para já, boas-vindas ao Presidente da Câmara de Guimarães para já, perguntar-lhe também o que é que deseja que seja este segundo mandato em termos de desenvolvimento do município Bom dia, muito bom dia ao auditório da Antena Minho também aos leitores do Correio do Minho obrigado pelo convite para estar aqui convosco O que eu desejo para este segundo mandato é confirmar com os Guimarãenses o conjunto de ações e de investimento e também aquilo que é a nossa ideia a nossa concepção de cidade e de território para Guimarães daqui a, neste momento, daqui a quatro anos significa que o que eu expressei aos Guimarãenses os Guimarãenses foram-me conhecendo daquilo que queria para a cidade e para o território para as freguesias e para as vilas o conjunto de ações que levam um determinado modelo de território e um determinado modelo de cidade e desenvolvimento e é isso que os Guimarãenses acreditaram Um modelo muito ecológico, muito ambiental para ser uma agenda central A agenda central é um desenvolvimento sustentável e eu tenho afirmado que desejo muito que os nossos concidadãos, os Guimarãenses sejam ecologistas no seu cotidiano sejam ecocidadãos Aliás, eu tive um momento muito interessante numa das escolas, quando estava a apresentar a candidatura a Capital Verde Europeia dando a conhecer aos alunos de uma escola secundária aliás, passei, a bem dizer por todas a dar-lhes a conhecer este projeto de desenvolvimento sustentável esta ambição de desenvolvimento sustentável na altura, então, há uns meses da candidatura e então uma aluna vira-se para mim e diz Oh, senhor, é co-presidente então faz favor de me dizer como é que isto vai acontecer e eu gostei imenso dessa foi um dos momentos deliciosos Assumo, veste essa Veste exatamente essa eu diria, esse interviz, esse conceito eu diria que esse padrão relativamente ao presidente da Câmara de Guimarães acho que está certo porque é o conteúdo que ele tem exatamente é este Falou dessa candidatura a Capital Verde Europeia que não teve sucesso nesta primeira tentativa digo primeira tentativa porque penso que é a intenção do município reafirmar esse uma recandidatura a esse Sabe, eu acho que até foi eu considero isso um sucesso sabe porquê é claro que nós candidatámos para ganhar fizemos tudo para que enfim, conseguíssemos ser em em 2020 Capital Verde Europeia mas nós estamos a concorrer com neste caso as 13 cidades que se apresentaram para 2020 como as melhores cidades europeias a nível do ambiente portanto estamos a concorrer digamos assim para a taça dos campeões das cidades europeias basta dizer que Oslo eu recito sempre este caso e Oslo que é a capital da Noruega e nós sabemos que os países nórdicos nomeadamente a Noruega tem uma grande tradição grande cultura ambiental e as próprias cidades têm um conjunto de recursos excepcionais para essas políticas ambientais e Oslo só irá ser agora em 2019 Capital Verde Europeia foi considerada para 2019 a terceira candidatura a terceira candidatura portanto significa aqui a exigência que é colocada exatamente às cidades ora quando Guimarães e muitos estavam muito céticos porque em 2013 quando eu apresentei esta é mesmo uma ideia minha quer dizer eu entendi que a política criassem a vida pública e política como presidente da Câmara com este forte com este forte objetivo com este forte propósito do desenvolvimento sustentável e quando eu apresentei isto é para 2013 foi na minha candidatura a primeira a primeira portanto presidência da Câmara apresentei como uma das linhas de força um dos pontos fortes da candidatura foi a Capital Verde Europeia e eu acho que eu senti já nem falo só enfim na parte política mas senti que algo as pessoas olharam para mim e disseram bem lá está o presidente da Câmara o Domingos Bragança a sonhar com a utopia dele a lançar desafios quase impossíveis ou impossíveis o que é certo é que a nossa candidatura veio a confirmar fizemos um caminho que já lhe vou explicar também nós ao sermos considerados nestas 13 cidades que se apresentaram com as melhores da Europa em 5º lugar no ranking porque isto é um ranking tem que se ficar em tudo em 1º é um ranking e em 4 indicadores dos 12 considerados nós ficamos em 2º lugar e um outro 3º lugar significa que outro 1º 6º e depois há um 8º ou 8º e um 11º enfim que significa que o que temos que fazer o caminho que queremos continuar a fazer é fazer com que onde estamos em 2º muitos desses indicadores podemos passar para 1º e onde estamos em 6º para 3º ou em 12º para 7º ou 6º ou 5º e nós no ranking poderemos ficar em 1º lugar vai continuar digamos usando a sua linguagem futebolística daqui a pouco vai continuar neste campeonato digamos assim da primeira liga ambiental porque esta avaliação que nos foi feita que nós voluntariamente nos propusemos a avaliação por parte da Comissão Europeia veio mostrar que nós temos todas as possibilidades de virmos um dia a ser considerados capital verde europeia mas eu também também é preciso fazermos justiça eu também disse sempre que tão ou mais importante que conseguirmos este estatuto este este prémio esta distinção de sermos capital verde europeia em 2020 tão ou mais importante que isto é o caminho que estávamos a percorrer e agora também manter esses indicadores e melhorá-los é isso que nós estamos que estamos que vamos fazer vamos continuar a fazer isso é conseguido em termos práticos isso é excepcional com medidas com projetos isto é excepcional porque primeiro a grande um dos grandes enfim eu diria objetivos que nós conseguimos bem foi por exemplo a governança nós ficamos em segundo lugar na governança era um dos indicadores a envolvência dos cidadãos dos munícipes das instituições da comunidade escolar de todas as entidades fomos considerados aliás o comissário diz exatamente que isso é um dos dos exemplos que vai colocar no site eletrónico da Comissão Europeia para mostrar o exemplo de Guimarães isso é um dos elementos é uma das dimensões que mais me satisfaz é saber que fomos reconhecidos que na envolvência que fizemos neste percurso neste eu diria mesmo pedagogia pedagogia não sei se é forte mas no sentido de sensibilizar todos para as questões ambientais que estão na agenda central de todo o mundo nós conseguimos quer dizer que hoje Guimarães assumiu muito esse projeto e essa designação e esse objetivo de realmente adicionar um município com essas características ambientais nós fomos em nome ambiental nós fomos considerados em 2017 o município mais sustentável do país portanto na constituição que nos foi feita portanto o papel é que tem neste processo portanto estruturas como o laboratório da paisagem que já está a funcionar porque isso também tem a ideia de criar uma ocupadora de base social ou de base rural portanto eu diria que isto em ambiente está tudo ligado não é? é que não há de nenhuma esta expressão de estar tudo ligado nós aqui no ambiente tudo se interrelaciona e uma das áreas que nós privilegiamos foi a ligação com universidades neste caso até as universidades porque na associação do laboratório da paisagem também foi chamada a isto convidada e está connosco a Trás-Montes porque tem muitos conhecimentos na área dos recursos da terra portanto da área florestal da área agrícola e isso nós precisamos muito do contributo da Universidade de Trás-Montes e a Universidade obviamente na Biologia nas Ciências da Saúde em tudo e então formamos constituímos a Associação do Laboratório da Paisagem com estas duas universidades e com a Câmara Municipal de Guimarães e dedica-se muito a uma estrutura que se dedica à investigação e divulgação na área do ambiente neste caso aqui fala-se muito de interface universidades e empresas aqui há um interface universidades e municípios digamos o município aproveita muito desse conhecimento para a gestão do ambiente na área ambiental nós eu quando me fala na parte industrial embora eu quisesse ir já que estamos na parte também industrial é assim numa das visitas que fiz ultimamente às empresas todos os industriais todos sem eu lhes ter perguntado nada disse caro presidente nós estamos atentos à questão da sustentabilidade ambiental nas empresas não fazemos nada que não seja amigo do ambiente hoje não pensamos utilizar a água por exemplo do rio e não a devolvemos à linha de água sem ela estar em condições de ser devolvida mas isto a própria qualidade do ar nós temos em consideração as partículas para a atmosfera nós temos tudo usamos do topo da tecnologia para que isso aconteça de modo a que o ar não seja obviamente poluído quer dizer nós temos em consideração tudo o que nós fazemos temos em conta isso mesmo na nossa produção nos nossos produtos fazemos isso isso é muito bom ouvir mas voltando à questão da incubadora de base rural nós constituímos a incubadora de base rural porque entendemos que em que também nessa incubadora chamamos todos nós temos a comunidade escolar está sempre connosco é muito mais que a própria universidade a universidade é essencial mas é a universidade são centros de investigação mas é toda a comunidade escolar nós chamamos para estes processos e então peço desculpa esta incubadora de base rural nós entendemos que bem olham para Guimarães e dizem assim Guimarães é um território industrial não é um território industrial não é uma matriz enfim considerados espero que não perdemos antes que consigo consigamos mesmo subir mas o importante era subir todos os territórios para que Portugal e nesta região todos estejamos bem mas olhem para Guimarães é uma marca industrial desde a primeira revolução industrial portanto temos esta no ranking estamos no quinto maior exportador do país enfim todos olham para Guimarães como um território industrial mas isso não quer dizer que não tenha recursos naturais terrenos férteis mas muitos terrenos férteis e que possam ser bem utilizados bem usados o chamado uso sustentável do solo para que haja um setor agrícola e um setor florestal agroflorestal enfim forte e apropriamente desenvolvimento da agroindústria desde a Câmara de Guimarães criou o Banco de Terras não é? nesta incubadora de base rural na incubadora do rádio do ar então a ideia foi esta então eu disse assim porque é que nós não lançamos uma incubadora de base rural que tem em conta o bom uso da terra e também a segurança alimentar também é outra questão que me preocupa é a segurança alimentar e então a qualidade dos produtos do que produzimos e do que comemos e então disse bem se nós fizermos um desafio aos proprietários da terra dizendo que a Câmara intermedeia porque há aqui uma situação de confiança porque eu juro a propriedade ninguém eu não quero pôr em causa a propriedade da terra longe de mim não quero nada disso eu quero dizer aos proprietários se quiserem cedem à Câmara por aluguer esses terrenos e nós cedemos em condições excepcionais até gratuitas se for caso disso aos jovens ou menos jovens que queiram abraçar esta atividade que é das melhores atividades que há que é a agricultura e já tem resultados dessa temos já uma segunda edição de jovens que estão a ter nós depois não fazemos isso só porque quero usar ao jovem eu quero afinal ser agricultor eu quero explorar não nós damos formação tem que apresentar um plano de ação vamos fazer visitas a várias unidades e depois é que são certificados com capacidade e competência para desenvolver um negócio e implementar um negócio concorrem ajudámos a concorrer também aos fundos comunitários e nós cedemos-lhe a terra eu diria que em termos históricos cedemos-nos quase uma nova lei das sesmarias sim exatamente mas eu costumo dizer aos nossos jovens ou jovens eu costumo dizer menos jovens quem quiser não há idade para se dedicar de tanto força não há idade limite para se dedicar a novos projetos ninguém desista de nada a idade não conta é a cabeça e a capacidade de abraçar novos projetos mas isso para mim é essencial é assim hoje ser agricultor não é a mesma coisa que há 20 ou 30 anos atrás hoje abraçar a atividade agrícola ou a atividade dos recursos da terra exige habilitações académicas muito densas fortes quer dizer hoje alguém vai para a agricultura vai utilizar os conhecimentos do topo das universidades quer na tecnologia quer nos modos de produção quer em tudo nos conhecimentos do que o está a fazer exige de facto que já é não é é uma é uma atividade que tem um conceito científico e um conceito cultural excepcional e depois tem outra coisa a agricultura é um modo livre de viver que eu considero das melhores atividades portanto jovens venham abraçam-se e venham a oportunidade e gostarem da vida ao ar livre livres também porque o espaço é um espaço completamente aberto e querem aplicar conhecimentos que aprenderam na universidade nos institutos nas escolas venham e apliquem esse conhecimento no uso da terra Revisando um pouco atrás nessa candidatura à capital verde europeia e no fundo nesse projeto que está em curso uma vez que não se esgota apenas nessa candidatura de Imranes com o Conselho Sustentável falou da iniciativa que um dos empresários contactados manifestaram no Open Day Investment e manifestaram essas preocupações ecológicas ambientais o senhor disse que houve uma aluna que chamou o Eco-Presidente o senhor já tem Eco-Munícipes ou esse ainda é um processo que está Eco-Empresários e Eco-Empresários pois eu também é verdade quando digo todos os nossos concidadãos serem Eco-Cidadãos inclui todas as profissões todas as atividades e a industrial porque a industrial é das maiores muitas vezes predadoras dos recursos ambientais e tem a ver com enfim os resíduos que depois resultam das indústrias e que muitas vezes põem os solos e as linhas d'água mas o Eco-Presidente tem Eco-Cidadãos o Eco-Presidente tem Eco-Cidadãos e o Eco-Cidadãos e o Eco-Cidadão tem isso isso é irreversível ninguém vai reverter não há ninguém eu saio da presidência da Câmara e vai continuar este processo porque é irreversível e está lançado intervisado pelos milimaranenses que é um território que tenha em conta a sustentabilidade ambiental a proteção da natureza como eu digo assim a proteção da natureza o cuidado com a natureza o viver em harmonia com a natureza porque isto é viver em harmonia com condições de saúde de bem-estar e também é a defesa do planeta como eu digo às vezes as pessoas olham para mim o tópico e dizem assim bem porque é que está a dizer isto afinal de Guimarães pois mas é através de Guimarães da nossa vida que nós podemos fazer com que olhem para nós e repliquem e é assim que se mudam comportamentos e atitudes de uma forma jornalizada e digo olha que nós como todos dizem nós só temos este planeta não há a ver porque há milhares de milhões de planetas mas o que se sabe para já é que não há nenhum com vida com esta riqueza eu às vezes digo assim olha e a biodiversidade nós defendemos outros conceitos da biodiversidade pois nós estamos no topo da pirâmide da biodiversidade somos os seres inteligentes deste planeta porque os outros seres vivos estão todos eles bastante mais abaixo ou mais abaixo na pirâmide e da inteligência de conduzir de liderar as condições de vida da Terra então temos esta boa responsabilidade de fazer com todos os outros seres vivos que têm os seus habitats não destruámos nada porque ao destruir os habitats deles é uma questão de tempo também destruímos o nosso portanto isto parece mas isto entra os jovens gostam tanto de ouvir estas questões porque é claro que nós à medida que avançámos na idade olhámos mais para trás que para o que nos está à nossa frente mas a juventude olha para a frente olha com o horizonte do que tem tudo para viver e abraça e vive eu gosto muito de dizer abraçar porque abraçar é fazer mas também sentir portanto abraça isto com toda a força com toda a convicção e depois vou a casa e diz oh pai oh papá oh mamá oh vovô não faça isso porque está mal não pode ser ok e isto muda muda este é o conceito de desenvolvimento sustentável que depende para o conceito também a nível da atividade industrial como dissemos é muito marcante em Imarães também está a beneficiar digamos de um novo ciclo de uma nova era de empresas da área textil e de vestuário portanto mais moderna mais adequada também a estes princípios sim sim eu acho que nós vivemos num momento muito de grandes desafios nós hoje sabemos na área industrial hoje chamamos já a quarta revolução industrial estamos na área os nossos dois produtos todos hoje sabemos cada vez mais vai ser assim tem uma base física mas depois tem muito de base digital e de base até irá ser cada vez mais biológica no sentido daquilo que nós chamamos de inteligência artificial os algoritmos enfim os biótipos portanto a parte da biologia entra em tudo o que fazemos mas há a parte física não nos iludamos mas as tecnologias de topo hoje há conhecimentos nós temos um momento muito importante na nossa história os nossos pais os nossos avós não tinham este conhecimento nem tinham as tecnologias ao dispor chamadas as tecnologias limpas não tinham as energias renováveis não tinham a mobilidade elétrica não tinham conhecimento a base digital para ter o conhecimento a todo momento portanto nós temos esta grande responsabilidade de fazer mudar mudar e é claro quando nós temos o conhecimento tanto podemos mudar se não houver uma forte consciência política e ética nós podemos mudar para pior mas nós vamos ter essa consciência ética e política aliás o senhor o Mona Singh que nós criamos na candidatura da Capital Verde Europeia um comitê de aconselhamento externo que era e é presidido pelo professor Mona Singh que foi o Prémio Nobel da Paz a par com o Al Gore e então ainda é vice-presidente para as alterações climáticas da ONU e ele dizia sempre assim e eu acho que ele tem toda a razão nós temos tecnologias nós temos conhecimento mas o que faz com que as mudanças sejam efetivas é exatamente a educação para a cidadania e eu digo isto porque nós hoje temos esta situação e é por isso que nós apostamos no pilar da educação ambiental nas escolas vários programas e então e porquê dizer a tecnologia evolui muitas vezes é a dinâmica económica que impõe essas alterações a própria ciência evolui mas é preciso que acompanhe exatamente a democracia o processo democrático a participação dos cidadãos a cidadãos envolver-se porque isso é que faz a diferença depois em que a apropriação da tecnologia de conhecimento vai no bom sentido e é isso que nós estamos a fazer em Guilherme o sub-presidente estava a falar da tecnologia de conhecimento estava a falar da tecnologia de conhecimento e tem o Ave Park que é se calhar a cereja no topo do bolo é o Ave Park tem sido tem sido um dos enfim eu diria estruturas ou a estrutura que da aplicação da ciência uma aplicação enfim da experienciação para que depois possa ser passada para a economia para a sociedade tem um potencial excepcional potencial excepcional no passado apesar de tudo não foi muito é até um momento já que ficou assim estava parecia até ir definhar e agora uma nova há uma boa sustentação percebe-se uma nova dinâmica e até uma certa boa euforia quanto ao Parque de Ciência e Tecnologia e mesmo na parte da aplicação industrial portanto como se sabe nós temos lá neste momento está a decorrer até o concurso para a obra do Instituto de Cidade de Guimarães para a área da Biomedicina dos Biomateriais que será também centro daquele grande projeto chamado das Descobertas portanto Discovery Center já agora tem não sei se muitos até se os concidadãos e mesmo a nível da região norte há consciência da dimensão desse centro de conhecimento e de investigação digamos do impacto que ele poderá vir a ter no país e não só no futuro próximo eu acho que as universidades estão envolvidas e a região em si acho que ainda não tem esse conhecimento foi na altura divulgado a apresentação da candidatura depois tivemos um momento também que o professor Rio Reis que lidera este projeto também apresentou mas isto demora a passar agora à medida que concretizamos também também temos algum tempo à medida que concretizamos vai aparecer com toda a força a importância estratégica a importância do futuro deste centro na área da saúde das tecnologias da saúde da biomedicina porque é o futuro a biomedicina ter em conta a nossa estrutura genética e depois aplicar exatamente os fármacos e a medicina ser orientada para as condições específicas de cada indivíduo isso é o futuro e é excepcional o marco este parque tecnológico começa também a ter outra dinâmica a nível até na vertente mais industrial e de serviços aliás esta semana podemos dizer vai estar presente Juliano na expansão isso também é apenas um exemplo do que pode vir ao que está a considerar eu penso que há dois fatores decisivos para que haja um crescimento da localização industrial e de que os industriais que já estavam lá estejam a aumentar a capacidade instalada e outros queiram estar lá como agora temos dois investimentos fortes na área da cosmética da saúde grupos brasileiros com capital suíço ou brasileiro mas o importante é que estão lá essas empresas que já com programas aprovados e começar a fazer suas instalações mas há um momento muito decisivo que é quando se diz aos empresários que iremos ter uma via de ligação à autostrada chamada via do Aparque que eu chamo já uma variante na zona norte de ligação às caudas das taipas neste caso ao Parque de Ciência e Tecnologia quando foi anunciado pelo próprio governo que isto ia acontecer as expectativas dos empresários ficaram em alta e olharam então para o Parque de Ciência e Tecnologia como um dos sítios mais importantes do país para se instalar é incompreensível que ao longo destes anos todos não se tenha resolvido essa situação é incompreensível é incompreensível mesmo eu olho muitas vezes para algumas situações em Guimarães de ligações viárias e que não se compreenda porque é que não estão já feitas no caso do desnivelamento da saída da autoestrada em Silvares não se percebe as horas e horas de tempo perdidas ali e que é uma obra que custará a melhor a melhor de 2 milhões de euros mas é uma obra que não tem nada especial a melhor de 2 milhões de euros não tem qual é neste momento quer em relação à ligação do off-park à autoestrada quer a construção desse desnivelamento em Silvares qual é que é o problema em que fase é que são esses processos o desnivelamento na rotunda de Silvares de acesso à autoestrada o projeto neste momento é da responsabilidade das infraestruturas por muita enfim eu diria muito trabalho feito pela Câmara de Guimarães no sentido de dizer-lhes que tem que ser feito aquela tinha que ser feito este desnivelamento aqui na rotunda de Silvares está neste momento o projeto a ser feito portanto as infraestruturas projerem-se a concurso portanto o concurso já foi entregue já foi projeto entregue ao projetista está a ser elaborado o projeto para que quando estiver pronto dentro de dois ou três meses seja lançada a concurso ou obra por parte das infraestruturas de Portugal de qual a própria Câmara também intervém com 15 ou 20% de apoio de custo financeiro porque é o protocolo o acordo que fez com a ligação ao app-park porque a próprios nivelamentos de Silvares essa obra é da responsabilidade direta das infraestruturas a parte depois de ligação ao parque de tecnologia é já da própria Câmara Municipal com todo o apoio e acordo com as infraestruturas e obviamente com o financiamento no programa de acesso às áreas industriais e tecnológicas mas quem vai fazer a responsabilidade quem irá fazer a obra de desnudamento é as infraestruturas quem irá fazer a obra da responsabilidade direta do parque será a Câmara Municipal Estão no mesmo acordo ou melhor estão acordos que foram feitos mas a execução não são simultâneas primeiro será feito o desembolamento espero que o mais tardar comece o início da obra em 2019 se possível em 2018 mas em 2019 a obra tem que ser feita e está tudo enfim está tudo a ser trabalhado para isso sem só se houver alguma normalidade acho que não irá haver e depois a obra de ligação ainda uma rotunda de ponte que essa também pode ser uma segunda que é a ligação ao parque industrial também poderá ser feita a todo momento portanto em 2019 podemos ter essa obra também feita onde é que fica depois a ligação exatamente ali em ponte para ligar ao parque de ciência e tecnologia e essa ainda iremos entrar no processo de aquisição de terrenos quando tudo estiver a bem dizer o projeto está aprovado pelas infraestruturas pelas entidades há alguns formalismo ainda a terminar quanto tudo estiver terminado é que podemos avançar para a aquisição dos terrenos e alguns vão ter com certeza a litigância que é o uso não tem nada de especial não chegamos a acordo vai pela expropriação e depois é que avançaremos para a obra porque só podemos avançar para a obra com a posse dos terrenos olha nós não temos posse nenhuma do terreno portanto significa que a própria ligação ao parque se essa tecnologia se em 2021 nós a tivemos pronta correu tudo muito bem essa nova dinâmica industrial muito centrada também no certo texto que se registra em Guimarães tem levado o senhor presidente da câmara a defender a ideia de uma academia industrial tem feito algum trabalho de lobby junto do sentido junto do governo e outras entidades eu diria que a academia industrial não foi eu tenho outros projetos que são muito muito que até incluí no meu no programa eleitoral que apresentámos ao eleitorado e que podemos falar já adiante mas esta academia nem foi incluída no programa eleitoral foi muito a ideia aqui tem que se enfim reconhecer isso a ideia do senhor vereador que está ligado com o sistema econômico o doutor Ricardo Costa que avançou muito com o secretário de estado enfim essa possibilidade dessa escola de constituição desta academia para os empresários a ideia é muito interessante mas envolve de facto muitos recursos financeiros é preciso ser muito negociado está numa fase muito embrionária não devemos esmorecer quanto a este objetivo mas é muito há muito caminho como costumo dizer há muito caminho a fazer e há muitas pedras por limar portanto há muito por polir ainda mas é um projeto que não devemos deixar e obviamente para haver uma academia desta tinha que ser uma no norte não faz sentido haver mais do que recentemente eu tenho também insistido uma ideia também até um desafio à própria Universidade de Minho no sentido de digamos de valorizar ainda mais a área da engenharia textil foi uma área que em termos de académicos também sofreu digamos de algum período de pressão que a indústria teve no passado mais ou menos recente há agora um interesse renovado pela engenharia textil a carência de engenheiros textos na região e no país recentemente disse que a área de engenharia textil da Universidade de Minho deve também ter a ambição de ser da excelência europeia e mundial tal como já é a indústria nomeadamente do conselho de Imarães eu tenho falado com o senhor reitor já falei tinha falado com o senhor reitor o anterior o professor Antônio Cunha agora tenho falado também com o atual reitor o Rui Vieira de Castro o professor Rui Vieira de Castro porque faz todo sentido se nós temos hoje uma indústria textil em Guimarães Guimarães e na região Famolicão Santo Tirso na região do AVE e na nossa região temos uma indústria textil da excelência mesmo os industriais empresários na fragilidade que há uns anos atrás o textil veio a sofrer tiraram dessas fragilidades um conjunto de linhas de força que superaram e as unidades industriais textil hoje são de topo nós temos indústrias textil do melhor que há no mundo não é na Europa do melhor que há no mundo de tecnologia de organização enfim de tudo porque quando olhamos para a indústria textil nós olhamos mas a indústria textil é verdade nós como seres humanos sempre nos vestimos nos agasalhamos nos calçamos o modo de produzir é que foi-se alterando completamente e então hoje para esta produção do textil que nós temos e de qual sabe também concorre todas as ciências todas as ciências concorre a física concorre a química concorre a biologia concorre a mecânica a eletrónica a informática todas e então temos depois a especificação textil que é aquela que enfim pode até coordenar enfim fazer convergir todas as áreas de conhecimento para que o setor tenha cada vez mais sucesso e mais futuro e uma competitividade e uma maior cadeia de valor o conceito de engenharia textil o conceito tradicional pode até ter que ser eventualmente alterado portanto mas pode uma indústria textil como disse convergem um conjunto de saberes dar-lhes conhecimento de saberes é por isso que a indústria textil vai buscar o químico para as suas tinturarias vai buscar para os seus laboratórios vai buscar o físico para achar para os materiais para aperfeiçoar os materiais são os nomes materiais no textil vai buscar o biólogo para poder introduzir no textil as partes da ciência da vida para dar-nos indicadores dentro dos vários sentidos até ler a temperatura do corpo que é esse futuro dos textos nas várias áreas ou ser anti-suor ou a purosidade tudo isso isso é excepcional o mundo texto tem um mundo aberto à fronteira o texto tem um futuro excepcional e está a fazê-lo bem concorrendo fazendo convergir várias áreas de saber para a indústria a organização americana electrónica eletrónica tudo tudo a informática tudo a própria robotização a parte daquilo que nós chamamos algoritmos e inteligência artificial tudo está a concorrer para o texto de uma forma excepcional e então concorrer no sentido de convergir essas áreas de saber então porque é que não podemos ter uma não estou a pôr em causa nada que foi feito na escola quem me está a ouvir os responsáveis não estou a pôr em causa nada a escola têxtil da Universidade do Minho estou a dizer é que nós com esta nova realidade com uma indústria tão forte e cada vez mais forte na nossa área geográfica e então porque é que nós não devemos fazer aqui a unidade de texto a escola de engenharia de texto uma das escolas de referência do texto europeu e do mundial tem todo um sentido tem quase todo sentido e obviamente nesta escola de texto convergem todas as disciplinas de saber para o texto eu acho que isso não é de perder não é de perder sendo também desses contatos sentidos com os empresários do setor também agora há esse problema agora de a situação da mão de obra especializada eles dizem muito isso dizem-me que têm as várias especialistas que vão buscar as várias escolas mas depois tem que dar muita formação específica dentro das próprias empresas e que se essa formação que vão continuar a fazer as empresas não podem deixar é obviamente essa área da formação dos seus trabalhadores seja ele a que nível for de competência mas se tivéssemos uma escola ainda mais virada mais perspectivada para o concreto de uma indústria de texto de hoje e do futuro porque o importante das escolas não é o hoje é o hoje e o futuro enfim o futuro daqui a 20 anos o futuro daqui a 15 anos para estarmos preparados para as várias alterações das várias revoluções judiciais que vão continuar a haver porque não pensámos que vai acabar agora na quarta até a quinta e a sexta e a sete misto lá do dia sempre não é? Presidente estamos a falar ainda no âmbito da educação e do ensino um dos projetos a ser desenvolvido que tem a ver com a recuperação da casa ou da quinta do costeado tem a ver com o projeto do IPCA que se vai instalar em Guimarães ligado à hotelaria e também ligado ao turismo tendo em conta aquele que tem sido o percurso dos últimos anos de Guimarães depois de ter sido na capital europeia da cultura que potenciou ainda mais a captação de turistas que importância é que tem nesta altura este estabelecimento de ensino? Nós temos dois projetos muito importantes que eu espero que os puder concretizar neste mandato é exatamente esta escola hotel que irá ser localizada ou melhor será localizada porque já adquirimos o terreno e a propriedade cerca de 3 hectares com uma casa senhorial é muito muito parecida com a do Palácio de Vila Flor é do mesmo tempo da mesma altura na mesma época e depois termos que fazer um construir um edifício para completar a escola é numa zona muito interessante chamada Cruz de Pedra a recuperação que vamos fazer com toda a autenticidade vamos preservar tudo nesse edifício da escola da Quinta do Costeado que vale a pena uma visita e vamos fazer com que seja completamente preservada toda a sua autenticidade esse edifício e depois temos então temos um jardim à volta que é um jardim de camélias de 200 ou 300 anos riquíssimo belíssimo também vamos preservar que é belíssimo e então construíremos um edifício com o mesmo enfim o mesmo conceito que fizemos no Vilaflor com o Palácio Vilaflor e depois um edifício próprio mas adaptado às funções para que queremos para que queremos que é para a escola hotel e então até irei este próximo domingo não sei se posso ir se não puder alguém vai a sua vereadora da educação e do urbanismo com a senhora presidente do IPCA que é o IPCA que está connosco portanto o curso já está homologado pelo ministro da ciência e vai à Suíça porque sempre quisemos que a escola hotel se baseasse um pouco não precisámos de inventar precisámos adaptar às nossas condições específicas vai a Lausanne porque tem lá uma das melhores escolas hotéis do mundo e é nesse modelo que nós queremos enfim conhecer bem que é para depois trazer esse modelo para aqui adaptando à nossa realidade e então essa escola hotel irá ser eu tenho a certeza uma escola de referência em todo o país no país não é só na Lausanne no norte no país pela reabilitação do edificado pelo jardim também reabilitado que tem e pela envolvência que vai ter e depois também completa bem na zona tampão do centro histórico de Guimarães que é a Cruz de Pedra é aquilo que eu chamo naquele conceito acrescentar cidade à cidade e que é uma zona muito bonita que é de uma zona muito antiga e que toda ela está a ser recuperada onde estão os moinhos os fornos da Cruz de Pedra tudo muito muito bem esse fazia falta esta área nós temos o senhor ministro na altura disse-me caro presidente tenha em conta também as chamadas o ensino também para a hotelaria também para a cozinha tudo bem mas também para dar apoio a toda a zona norte e essencialmente o minho que tenha as chamadas casas senhoriais e que estão muitas delas a ser usadas refuncionalizadas para alojamento tenha em conta essa realidade porque o minho é excepcional com essa realidade é de uma beleza fantástica e com um serviço de qualidade com profissionais de qualidade nós podemos fazer toda a diferença e é isso que nós uma das dos segmentos que a escola hotel também vai orientar-se é para exatamente essas casas vai ao encontro da realidade também de Guimarães exatamente mas eu queria falar de um outro projeto emblemático tem sido atrasado já vem do outro mandato se calhar até vem do outro anterior que é para nós completar a zona de cores que é o Teatro Jordão e a Garagem Avenida que será exatamente para a escola de música Baletim Moreira de Sá que tem cerca de 500 a 600 alunos é bom que tenhamos essa noção essa escola tem cerca de 500 a 600 alunos e depois também para as artes performativas com a Universidade de Minho as artes performativas é de uma das áreas culturais e artísticas excepcionais que nós queremos afirmar muito em Guimarães e depois as artes plásticas naquele edifício que é contigo ao Teatro Jordão e com isso além de dar função e muita vida temos ali cerca de mil estudantes nessa zona que completará a zona de cores onde temos a Universidade das Nações Unidas também temos um edifício que estamos agora a concurso para completar para fazer com que o edifício seja a dimensão necessária para que a unidade operacional das Nações Unidas para a Gobernação Eletrónica nós não temos falado muito sobre isso e é excepcional este investimento da Gobernação Eletrónica porque vem governantes altos quadros superiores de todos os países em desenvolvimento aqui receber formação nesta unidade de Gobernação para levar para os seus países e portanto está a ter muito sucesso esta unidade das Nações Unidas e o senhor reitor da Universidade das Nações Unidas disse-me exatamente que estaria disponível e está em passar esta unidade em instituto que é uma coisa muito mais abrangente vai reabilitar o Teatro de Jordão e a Graça Moderna unida com e com a parte que faltava do edifício onde está hoje o Fredes e Fernandes faltava foi o edifício Fredes e Fernandes metade dele foi recuperado onde está exatamente a Universidade das Nações Unidas e onde está a Escola de Teatro da Universidade do Minho mas falta-nos completar outra parte da fada pública Fredes e Fernandes e que o vamos fazer e fica todo coros todo reabilitado e fica em condições excepcionais de ser considerado a extensão do centro histórico para esta zona tampão de coros ser considerado também património da humanidade é um processo que está em classificação e eu reputo de muita importância é muito importante uma data ou está-se à espera realmente eu gostava muito que era por volta de 2020 ou 2021 eu às vezes tento datar porque estou habituado a isso a definir objetivos e lutar por eles é claro que ao fazer datas comprometo-me enfim porque depois obviamente foram ali até em 2020 conseguiu mas é mais para que trabalharmos para que esse objetivo seja conseguido mas o importante é que estamos a fazer este trabalho e que antes dessa data não conseguiremos porque é preciso fazer todo o dossier conseguimos a inscrição do bem na Unesco Nacional portanto esse bem está classificado esses projetos de reabilitação do Teatro Jornal da Graja Moderna vão avançar este mandato já está em concurso o concurso que foi já tinha sido lançado acabei por o anular tivemos que o anular porque os concorrentes enfim na sua defesa apontaram a uns e outros incumprimentos do concurso e vieram a verificar-se por o juro o juro veio a verificar que tinham razão e portanto parece que foi anulado mas já lancei no mesmo dia que foi à reunião de câmara a anulação do concurso foi lançado também de novo o novo concurso portanto está a decorrer o concurso para fazer essa obra que é considero fundamental para estas duas dimensões a reabilitação de toda aquela zona de cores que fica toda em conceito que é muito bonita está muito bem reabilitada falta esses dois edifícios e também e portanto permitindo que a candidatura para a extensão eu deixá-me-la extensão embora seja uma nova classificação mas a extensão no fundo da zona classificada do centro histórico passa a incluir a zona tampão atual e define nova zona tampão portanto como zona classificada pelo Unesco como património da humanidade isso para nós é fundamental mas também a área cultural a dimensão cultural porque nós precisamos de produção cultural nós temos uma boa oferta de cultural uma oferta excepcional todos reconhecem em Guimarães a oferta cultural uma boa programação cultural mas o que dá sustentabilidade a esta oferta cultural é a produção cultural é termos artistas formados e que eles próprios produzam essa programação e isso nós podemos por aí tem-se queixado um pouco da falta de apoio para a plataforma das artes por parte do governo em termos de isso às vezes é uma desgraça o apoio do governo é adirado para Porto e para Lisboa é uma chatice porque nós precisamos nós dizemos até que no argumento mas em causa o funcionamento desse déficit de apoio o governo tem e tem uma o governo tem uma oportunidade única eu digo aqui porque é assim oportunidade única de resolver isto de facto as capitais da cultura em Portugal foram Porto, Lisboa e Guimarães ou Lisboa, Porto e Guimarães e portanto nós enquanto Lisboa e Porto tenham tido apoios muito consideráveis mas eu não estou nada contra esses apoios são precisos está tudo bem o que é preciso é que também deem a Guimarães que foi também capital europeia da cultura e com isto tem um conjunto de equipamentos culturais excepcionais mas é preciso que tenham uma função e cada vez uma função mais importante e até algumas funções regionais e geográficas agora tem-se que isso possa ser resolvido agora com este processo que está em curso de descentralização de competências penso que o governo tem ideia de a nível de algumas até unidades museológicas é disso que eu estava falando o governo tem isso tudo tem tudo tem todas as condições para isso mas parece-me que está aqui a resvalar está aqui a resvalar quer dizer quem o Castelo e o Paço dos Tucos de Bragança e o Museu Alberto de Sampaio passarem para para a responsabilidade para passar para equipamentos geridos pelo município não tendo a deminação nacional património nacional mas nós temos muito património que é nacional e fomos nós a gerir e gerimos bem tão bem ou melhor que eles que a parte central porque estão longe não há dúvida absolutamente nenhuma isso aí ninguém precisa dizer nada e com nós sabemos que o Paço dos Tucos de Bragança é o primeiro ou o segundo monumento penso que até é o primeiro monumento mais visitado do norte do país e isso constitui entre a despesa e a receita constitui uma base um saldo que é gerado em Guimarães positivo esse saldo positivo já resolve tudo nós não precisamos pedir nada mais ao governo para nos apoiar na função cultural na dimensão cultural da plataforma das artes que é onde temos mais problemas porque a plataforma das artes exige além de muita programação há muita exposição de muito acervo artístico precisa de parcerias internacionais e de grande divulgação internacional porque senão fica sempre o local aqui a plataforma das artes e então estou a falar da plataforma tenho a ser constante permanente do Zé de Guimarães mas é preciso novos artistas porque senão escota-se estão muito caras é preciso de facto ter também recursos financeiros mas nós não pedíamos mais que isso nem pedíamos mais apoio não solicitamos não pedíamos nada solicitamos apresentamos soluções para que nos atendam e se entregar como estão a entregar por todo o país estes monumentos que sendo nacionais podem ser geridos localmente e bem localmente nós criamos uma rede aqui dos equipamentos culturais ficamos com obviamente o saldo financeiro que dá resulta gerado aqui no território do Paço dos Ducos de Bragança e nós resolvemos o problema do déficit cultural que temos do ponto de vista financeiro parece que o Castelo e o Paço dos Ducos são muito apetecíveis para o Poder Central pois, pois, pois eu acho que tem que saber isso de uma forma porque era maneira de não precisar transferir do Orçamento de Estado coisa nenhuma e nós e muito bem responsabilizámos para aquela área além quando há problemas nem envolvente ao Castelo nem envolvente ao Paço dos Ducos é a Câmara que vai lá resolver todos os assuntos Sr. Presidente eu não sei se faz parte das 30 medidas que apresentou na altura da sua candidatura mas fica com a ideia de que estaria pensado uma reformulação na área da justiça nomeadamente a criação de um campus da justiça em Guimarães um tribunal uma loja do cidadão quero falar sobre posso depois se me está a perguntar eu terei que responder não tenho sobre esta intenção mas a Sra. Secretária de Estado e a Junta da Justiça a Dra. Helena Ribeiro tem sido excepcional desde o primeiro ano veja bem que isto se estende já por 2014 foi quando se iniciou essa essa possibilidade foi questionada essa possibilidade de sair do campus as várias mistas em Crescumil que são alugadas aquele edifício está alugado e como a necessidade é constante não há porque é que se aluga algo que se precisa através do tempo então é melhor e é aconselhável ter edifício próprio porque deixa de pagar renda porque a renda ao fim de tantos anos paga e levada dá para comprar um edifício e portanto isso foi tudo assim equacionado e a Sra. Helena Ribeiro a Sra. Secretária de Estado sempre enfim disse que sim que estava bem e trabalhou nesse sentido depois também reuni com a Sra. Ministra da Justiça também disse que sim aliás produziu declarações nesse sentido de que estaria disponível para criar esse campus da Justiça que não é mais que levar para a zona do Tribunal da Justiça ali ao lado junto à Câmara mas um novo edifício a construir na proximidade deste edifício do Palácio da Justiça frente ao Passo dos Duques e ao lado da Câmara toda a gente conhece e portanto construímos ali um edifício de raiz e aproveitar eventualmente edifícios existentes e então localizamos dois edifícios o edifício das colegas Muniz que pertence à Diocese e também o colégio da Sra. da Conceição ali mesmo frente ao largo República do Brasil no edifício que pertence à propriedade da igreja de São Walter portanto da demandade portanto que gera os bens da igreja de São Walter e foi considerado que não era porque não querem vender e portanto voltávamos sempre ao princípio a Sra. Secretaria de Estado da Justiça o Ministério da Justiça entendia que era para ter propriedade não é para alugar e passámos para a possibilidade da Diocese que queria vender o edifício Egas Muniz que está vago tem um edifício que funciona como já funcionou com umas várias mistas provisoriamente e ultimamente funcionou como colégio muitos anos e então nós abordámos o Sr. a Diocese em nome do Ministério da Justiça porque aquilo é para o Ministério da Justiça damos todo o apoio o projeto também é outro problema eu abro aqui um parênteses é que hoje para se fazer algo também é verdade com o governo mesmo sendo responsável à direta do governo é preciso a Câmara envolver-se senão as coisas não andam mesmo com custos com o projeto às vezes com parte se é terreno se é do terreno se é edifício também se é do edifício mas se tivermos não há problema nenhum quando é preciso comparar então aí as coisas são diferentes e então propusemos nós entramos por proposta do Ministério da Justiça fizemos este trabalho em conjunto e fizemos avaliação ao edifício do colégio de Agas Muniz só que ficamos a 30 ou 40% do valor a 30% do valor do que a Diocese quer portanto 30% e enfim depois propus ao Ministério da Justiça que enfim resolvesse que a Diocese esta questão e isto está a levar um impasse e da parte da Diocese recebi a resposta que querem agora querem não querem um valor um valor muito elevado e que tenham propostas de outros para comparar aquilo e portanto quer dizer que aquele sítio está inviabilizado mas eu já tenho outra proposta portanto já tenho outra é um processo não está parado não está parado em termos de eu costumo falar nisso porque isto prolonga-se muito no tempo faz toda a diferença termos de facto para os utentes para o Ministério para os trabalhadores todos trabalham na área judicial os juízes os trabalhadores todos todos os advogados faz sentido estar ali em melhores condições melhores condições e portanto foi por isso que levantei e apresentei este projeto que foi abraçado foi apoiado pelo Ministério de Justiça e mantém-se esse projeto o que é estar demorado por causa do terreno por causa do edifício e enfim e as negociações com a diocese têm sido difíceis mudando um pouco da área de atuação da Câmara Municipal a nível da educação básica e secundária o principal investimento que tem neste momento em perspectiva ou em curso peço desculpa pela ignorância é da revertição da escola EB2-3 das taipas é também tem muita história sabe as EB2-3 são da responsabilidade financeira do governo do Ministério de Educação nós assumimos em protocolo enfim há uns sete ou oito anos ainda não era presidente eu portanto mas também estive nessa negociação como vice-presidente da Câmara com o Ministério de Educação e passou-se para as EB2-3 para a responsabilidade do município mas cuja contrapartida para as grandes obras era inteiramente suportada até um limite de um valor que está definido e alto pelo Ministério de Educação que significa que nós só tomamos as EB2-3 com essa contrapartida assumida pelo Ministério de Educação bem neste momento a EB2-3 das taipas é uma escola que precisava mesmo eu assumi que era preciso uma escola nova não valia a pena estar em remendos numa vila da importância das taipas com tanta gente com tanta comunidade escolar não fazia sentido estar a remendar uma escola tínhamos que ter uma boa escola a EB2-3 e assumi isso tenho para já um valor tenho estado em negociações negociações até difíceis como o Ministério de Educação porque neste momento nós temos as contrapartidas temos a parte do financiamento comunitário mas que não é suficiente anda por 30 35% do valor da escola é óbvio que na reprogramação destes fundos com certeza irá ser reforçado esse apoio mas o que é certo é que nós precisamos desse apoio para outras escolas não era para esta e que o Ministério de Educação assumisse e assume essa parte dele que é da responsabilidade do Ministério de Educação a senhora Secretária do Estado de Educação enfim está dentro disso está atenta a isso está disponível a assumir porque é obrigatório é uma obrigação contratual porque devia assumir 100% a Câmara não devia investir sequer um cêntimo na escola mas o que é certo é que nós eu costumo dizer no território é porque nós somos confrontados com estas situações tudo bem as responsabilidades são das infraestruturas de Portugal são do Ministério do Ambiente são nas várias da Ministério da Justiça do Ministério da Educação mas o território é tado sob a nossa responsabilidade são as nossas pessoas que estão a conviver e portanto muitas vezes as perguntas está bem mas nós queremos isto resolvido e isto nós somos confrontados com essa o que a gente quer saber é do Presidente da Câmara não é do Ministro nem nada é do Presidente da Câmara como é que resolveu interessa lá bem se é do Ministro dos Transportes se é das Infraestruturas se é do Ministério do Ambiente o ruído vai pro ruído é Presidente da Câmara sabem que a Câmara nunca responsabilidade tem sequer sobre a fiscalização nós estamos a aumentar a sensibilidade das pessoas e bem para que não haja isso e isso é o Presidente da Câmara essa realidade não torna na sua opinião cada vez mais urgente a efetiva pelo menos descentralização de competências claro que sim a descentralização de competências atribuir competências ao município já que o cidadão e bem tem a proximidade elege o Presidente da Câmara e diz oh Sr. Presidente resolva isso nós só sabemos que temos um problema portanto agora de quem é que tem que resolver não nos interessa o interesse é que resolve e o Sr. Presidente é que vai resolver isso é isso que nos diz então venham as competências e venham os recursos também veja bem agora falámos na cultura dá dinheiro já não querem enfim já não querem transferir transferir em termos agora de uma análise mais política este processo de transferência de competências para as câmaras municipais está a decorrer de uma forma muito lenta eu acho que está muito lento muito lento muito lento é assim eu aquilo que percepciono e porque conheço mais que até percepcionar porque conheço do território e da experiência que tenho como Presidente da Câmara é assim é irreversível esse processo porque é o próprio eleitorado as pessoas que querem isso querem isso querem que sejam as câmaras a assumir as responsabilidades e tenham meios porque há o Presidente da Câmara que vão perguntando se está resolvido se é assim os nossos deputados têm que avançar para isso são pressionados os partidos políticos depois pelos deputados são eleitos são obviamente pressionados a descentralizar a transferir competências para os municípios e isso é que está certo a primeira grande responsabilidade é do que pode ser bem feito é transferir competências para os municípios nós estamos a abraçar no final da hora da entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães mas ainda se há aqui algumas questões que nós queríamos aclarar com o Dr. Domingos Bragança já falámos da mobilidade já falámos da fim dos acessos a Guimarães a partir do AVE Park a desatar aquele nó complicado que é ali o nó de Silvares em que por exemplo quem faz a ligação entre as duas principais cidades do Ninho entre Braga e Vian entre Braga e Guimarães e Guimarães e Braga demora mais tempo a entrar em Guimarães do que fazer provavelmente o percurso na autostrada se calhar uma opção é fazer a ecovia que o Sr. Presidente quer que faça a ligação entre Braga e Guimarães já falou com o Presidente Ricardo Rio já e o Ricardo está completamente disponível aliás eu trabalho muito bem com o Ricardo Rio precisamos é de tempo de reunir mais vezes eu já tenho a promessa de vir aqui almoçar com ele e ele almoçar a Guimarães depois passa o tempo e não almoçámos nada nem reunimos nada não almoçámos nada mas enfim porque de facto é a vida do Presidente de Câmara mas é uma ligação é uma ligação é uma ligação interessante é claro que ela vai acontecer naturalmente Braga está aqui muito facilitada porquê? porque se nós ao fazer a Via do Ape Park esta Via do Ape Park a nossas custas aí está a própria Via do Ape Park é um esforço enorme do município porque um conjunto de investimento adicional que nós impusemos digo mesmo impusemos foi por exemplo a Ecovia e o percurso pedonal quer dizer que nós vamos ter um percurso pedonal e uma ciclovia segregada ao longo da via de ligação ao Parque de César e Tecnologia estamos ao estar no Parque de César e Tecnologia esta Ecovia liga à cidade ao Parque da Cidade à cidade esportiva ao Parque da Cidade nós temos estamos a poucos quilómetros de Braga sabendo que aqui a Fauperra aqui a zona do Bom Jesus até o hotel da Fauperra ainda é território da Capela de Santa Madalena é Guimarães quer dizer que Braga é só um bocadinho não é? não tem nada de especial é aquele bocadinho portanto a Ecovia fica ligada à Braga essa é a questão depois do Ricardo ligar mesmo ali ao centro da cidade em Ecovia que era excepcional também agora há um projeto comum que nós estamos a trabalhar muito que é o Sacromontes que é para tem a ver com a citária de Briteiros com o Castro Sabroso da parte de Guimarães toda aquela mancha florestal com os percursos pedonais percursos cicláveis e que liga ao Bom Jesus portanto isso tudo é um projeto muito bonito poderá transformar esta área que nós chamamos Sacromontes da Capela Santa Madalena do Bom Jesus do Castro Sabroso da Citarna e Briteiros uma área excelente de visita e de lazer de desportiva no bom sentido de lazer de natureza e cultural estamos a trabalhar no projeto espero que mal tenhamos vamos candidatar a fundos comunitários em conjunto e isso vai para avançar eu queria que fosse esta reprogramação até porque eu e Ricardo na boa das condições já temos mais um outro mandato portanto é preciso trabalharmos isso porque isto demora tudo muito tempo temos o limite a três mandatos esta reprogramação dos fundos comunitários que está agora em uma fase decisiva será um projeto ainda para poder incluir sim nós temos condições e nem é algum dinheiro algum curso mas temos condições comunitárias para isso temos condições para afetar recursos comunitários na ordem dos 70% mas nem é o valor financeiro o projeto é que é demorado trabalhá-lo com cuidado porque eu costumo dizer se para fazer mal isso fazemos depressa mas não nós queremos fazer bem mais vale não fazer se para fazer mal mas isso é um conceito que não é por dizer por dizer não é retórica ou fazemos bem tudo o que fazemos temos que fazer bem com qualidade essa é a exigência que nós temos que nos pôr a nós próprios ou intervir ali naquela zona do Sacro Montes tem que fazer algo diferente que as pessoas dizem sim senhor isso é que vale a pena aqui está tão bonito que valeu a pena esperámos algum tempo e temos agora isto com esta qualidade seria eventualmente o primeiro tem a reerborizações tudo isso tem que ser seria eventualmente o primeiro grande projeto digamos conjunto Braga e Guimarães sim eu acho que o grande projeto que foi factual e que se impôs ao poder político até se quiser não é que se impôs foi e aos cidadãos foi a Universidade de Minha é o grande projeto unificador destes dois duas grandes cidades que são exatamente embora Guimarães tivesse que fazer caminho sim mas tem que ser porque a cidade do distrito é sempre assim mas hoje nós temos condições de trabalhar muito bem trabalhar em conjunto em projetos que sejam comuns aos dois territórios nós temos condições excepcionais para desenvolver isso sobre o que é que tem falhado no quadrilátero urbano tem falhado tem falhado tem falhado temos que assumir isso porque o projeto quadrilátero tinha ambição bem maior que aquilo que está a acontecer e eu penso que nós temos que definir e temos feito essa análise definir aquilo que para os quatro municípios é fundamental por exemplo a área da mobilidade é fundamental mas trabalhar projetos de grande dimensão de grande dimensão dizer assim vamos trabalhar nem que seja que vão extravasar os nossos mandatos nós não temos que nos preocupar com isso temos que nos preocupar é dizer é definir caminho dizer este caminho e este horizonte e esta meta é que nós temos que conseguir e a grande mobilidade que tem que se fazer nas quantas cidades nós temos que é trabalhar mas mobilidade que tem que ter infraestrutura física obviamente infraestrutura digital como tem que ser do ponto de vista da informação constante a todo momento que é dada a cada um da integração bilhética da integração das várias modos de transporte a meia de transporte do ferroviário do rodoviário seja o que for do metro seja o que for nós temos que o ciclável o andar a pé dar informação constante nós temos que fazer isso este trabalho de integração de integração e definir o que mobilidade é que queremos porque aí no quadrilato nós podemos ter grande projeto e apresentar a União Europeia tem a responsabilidade de ter esses processos não avançarem sabe nós cada um está depois nós vamos a reuniões depois cada um fica com o seu território é sempre assim um pouco nós estamos centrados nas responsabilidades diretas com o nosso eleitorado com aquilo que nos compromete temos o quadrilato enfim diria assim é de grande dimensão sobra e acaba para depois não ter o acompanhamento que queremos mas acho que se nós definimos uma grande ambição um projeto que lancemos para ser feito o nome da mobilidade eu acredito muito que na mobilidade é um grande projeto do quadrilato e que depois haverá outras dimensões que têm que ser trabalhadas e que podem ser trabalhadas e que nós depois criamos uma estrutura que vai fazer esse acompanhamento esse trabalho porque nós não podemos fazer obviamente temos que criar estrutura para o fazer eu acredito que o quadrilato tem todas as condições de ser um grande espaço territorial que tem uma grande força econômica uma força populacional mas uma força econômica por jante uma força industrial mas uma força econômica em geral que é melhor dito assim uma grande força até de conhecimento de saber de produção de conhecimento e que de grande afirmação turística internacional e que mas tem que ter mobilidade e essa mobilidade para mim passa por mobilidade arrojada uma mobilidade que se desse não se faz em 8 anos se faz em 16 mas vamos se começamos a fazer o caminho a dar o primeiro passo já começou a contar se não continuamos com o económetro ligado a zero portanto é preciso é fazer começar fazer esse caminho mas saber exatamente o que temos que percorrer não me digam que 200 milhões de euros pode ser muito caro para fazer mobilidade por exemplo em metros, superfície não sei o que pode ser mas se for dividido por 16 anos já não é assim então dinheiro não é dinheiro que não se possa assumir Sr. Presidente ainda no caminho da mobilidade só uma questão começamos a esta entrevista por falar da parte da parte ambiental da parte ecológica alguma vez não sei se será alguma vez equacionado a questão que muitas outras cidades fizeram por essa Europa fora em que o centro da cidade acabou por digamos ficar mais vedada à passagem de automóveis guimarães e ainda tem ali um atravessamento que se calhar poderia digo eu ter outras alternativas e criar uma zona mais pedenal mais ampla nós estamos a trabalhar essa área pedenal mais ampla de todo o centro histórico mas temos que ter em conta depois enfim a mobilidade que se quer também para a área comercial e para a área de serviços o Parque da Mães insere-se nessa estratégia de fazer com que possa haver aparcamento o aparcamento do centro histórico dos comerciantes e dos moradores e depois quem vai comprar vai fazer negócio no centro histórico possa ter aquele aparcamento de proximidade além de regenerar todo um quartilão que era muito necessário portanto nós estamos a fazer isso e à medida que percebermos que podemos fechar mais artérias no centro histórico a partida está ele todo já muito condicionado mas se pudermos cada vez fechar mais artérias centrais de atravessamento faremos isso mas faremos com essa peso conta e medida sabemos que é o futuro é esse é cada vez mais os centros da cidade serem reservados ao passeio à padronalização portanto ao peão no sentido de não haver atravessamento a não ser de carros prioritários ou momentos que é preciso a prioridade de ter acesso mas cada vez mais de ser devolvidas às pessoas para como praças enfim isso é o que nós estamos a fazer mas esse caminho tem que se fazer com alguma gradualidade eu acho que é irreversível mas é com alguma gradualidade e ter em conta também que se o futuro passar por e eu espero que sim pela mobilidade elétrica torna todas as cidades mais suaves o que as Guimarães têm um autocarro sim mas é pouco gostava que a proposta que eu tenho e essa não desistirei é que a próxima concessão dos transportes urbanos seja completamente 100% elétrico e se vai acontecer pois isso o problema é que nós temos concessão até 2021 e portanto está a prolongar está no projeto de transportes municipais de uma empresa municipal vou ao ponto de assumir que eu não diria transporte quando assumir transportes é melhor explicar isto quando a concessão para nós está bem desde que empunhamos na concessão as regras que queremos e as regras que queremos é que seja na próxima concessão a mobilidade elétrica não é portanto dos transportes portanto feita por viaturas elétricas o que nós temos é um problema é que fora da concessão dos transportes urbanos nós temos e agora que somos autoridade de transportes e não éramos essa autoridade aí está uma questão boa que os municípios pagam por falta de transporte e nós não tínhamos autoridade sobre os transportes agora passamos a ter temos essa responsabilidade está certo e há sítios Guimarães tem muitas áreas que são zonas com dispersão que não tem grandes aglomerados urbanos e daí que o transporte em mercado não funciona as pessoas veem as operadoras veem que há poucos há quatro ou cinco passageiros há dez passageiros não é rentável e então não vão ou há menos frequências ou até nem vão e há territórios freguesias do concelho que têm pouca possibilidade de mobilidade porque não têm transporte coletivo de passageiros então eu disse que se for necessário e é isso que está a fazer se está a fazer porque está a fazer neste momento um estudo por um especialista na área dos transportes um estudo para os transportes em Guimarães em que depois poderá as soluções adotar e eu disse que uma das se for necessário constituir uma empresa municipal de transportes para atender a essa parte complementar para adquirir viaturas desde nove lugares dezenove ou vinte lugares de trinta lugares de santa lugares não é para ter para as linhas deficitárias e quanto à concessão melhorar a concessão impondo as regras que eu acho que tem que se impor não sei se estamos mesmo no final mas recentemente saíram notícias sobre um princípio de acordo entre as cimes da região norte com o governo no sentido da reprogramação dos fundos comunitários penso que eu vejo uma próxima de posições entre o que pretendiam as autarquias do norte e o que pretendia o governo está satisfeito com o atual estado da não sei se ainda de negociações ou de princípio de acordo o bom era a primeira proposta das autarquias mas eu compreendo como possa ser tudo esta situação de compromisso parece-me razoável e atendendo aqui o principal enfim que é bem que vem dessa desefetação lá do banco de fomento seja para as escolas e para as ligações às áreas industriais o que é bem visto no caso de Guimarães qual é a perspectiva que tem de acréscimo a insensão das escolas é o que me interessa nós queremos é para as escolas já nem peço para mais nada ou melhor não quero pedir eu não gosto de dizer nós não temos que pedir nada temos que solicitar apresentar problemas para ser atendidos mas o que eu solicito enfim uma forma mais suave é que seja para as nossas escolas nós temos algumas escolas que temos que atender mesmo sendo EB2 e até secundárias e até enfim e depois a nossa rede de escolas básicas nós temos ainda algo a fazer sempre permanente porque eu acho que o melhor investimento ainda isso para mim é o melhor investimento é na educação e na ciência Muito obrigado Presidente da Câmara Municipal de Guimarães Dr. Domingos Bragança no programa Primeiro Plano da Rádio Interamín Jornal Correio do Minho uma entrevista que vai ser publicada na edição de domingo do Jornal Correio do Minho uma entrevista repetida no sábado a partir das 13 horas e até às 14 fica disponível no canal YouTube da Rádio Interamín na página do Facebook também da Rádio Interamín e em podcast Controlo Técnico do Manuel Pinto voltamos de hoje a oito dias Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Antena Minho A Grande Entrevista